Pessoal, se liga, olha só, olha aqui agora, estou com uma pessoa aqui e hoje não é entrevista online, olha aqui, ele é de carne e osso, ele existe, vou encostar aqui nele, não é online, a gente sempre faz umas entrevistas online aqui, pessoal, tudo bem, olha só, prazer em ter você aqui no meu canal, mas se liga, estou falando hoje aqui com o Wesley, o Wesley veio aqui me visitar aqui no sul, foi lá de São Paulo, lá onde ele mora, no interior de São Paulo, passou um dia inteiro no avião para chegar aqui, depois a gente pode falar, falar sobre isso, e eu falei, pô, você veio me visitar aqui, não tem que bater um papo com o pessoal do canal, não tem jeito, não tem o que falar, e gente, só pra vocês ficarem dentro de um contexto aqui, o que é o Wesley hoje? O Wesley é o seguinte, ele vem desde 2014 no marketing digital, começou a estudar, começou a trabalhar, começou a fazer, começou a ter resultados, e de lá pra cá nunca parou, não foi aquela linha reta como a gente acha, foi os altos e baixos, só que hoje está aí com faturamento, muito bom, fazendo mais de 50 mil no mês aí, não é invenção, eu sei, porque ele é filiado e tal, então eu consigo, né, ter acesso a várias coisas aí, então até com o celular, quer que promoça, o Alex? Abriu aí, mostra aí, mostra aí, 11 pessoas, 2 mil reais, 11 pessoas, 2 mil reais, não sei se vai focar aqui, peraí, focou, mas vamos mostrar o resultado total aqui pra galera, ó, ó, mostrar o resultado total aqui pra vocês, ó, em, aqui tá em dólar, tá, deixa eu focar aqui, vou mostrar aqui, ó, em reais, quer ver, ó, em reais, aqui, ó, aí, 49 mil, 527 reais, 23 centavos, tá, e não tem como editar isso aqui, gente, então não é, então assim, é, pegando nesse ponto, eu quero falar hoje como é que o Wesley saiu de 0 reais pra chegar aqui, passou por algumas coisas, né, e hoje tá aqui onde tá, bom, Wesley, me diz aí, o que que foi que você fez de lá até aqui que você acertou, o que que foi que você errou também no longo do caminho? Bom, gente, eu tô desde 2014 na área, então, como ele disse, já tive altos e baixos, e uma das coisas que eu percebi nesse tempo, que eu acertei, foi que, se você quer ter resultado como afiliado, primeira coisa, gente, foco, você tem que focar em alguma coisa, quando você foca em alguma estratégia, até aquilo dar certo, a probabilidade de você se tornar sucesso é muito maior, então, Wesley, ai, mas eu gosto de Instagram, cara, foca no Instagram, até dar certo, estuda sobre Instagram, veja as melhores estratégias pra você conseguir engajamento no Instagram, use o Stories, que é maravilhoso, Wesley, mas eu não gosto, eu gosto de blog, cara, então faça um blog que vai ser autoridade, sabe, as pessoas, às vezes, falam, ah, mas blog, gente, tem blog aí que vende muito mais do que canal do YouTube, as pessoas ficam comparando, né, tem blog que tem uma audiência que você não tem noção, por quê? Porque o cara faz certo, às vezes a pessoa pensa que ela vai criar um blog, vai colocar dois artigos, vai começar a ganhar dinheiro, vai explodir dinheiro, não vai, você tem que publicar sempre, você tem que fazer algo que realmente, pensa comigo, se você fosse comprar alguma coisa, você compraria alguma coisa de alguém que tem dois artigos num blog, um blog mal feito? Eu acredito que não. Ou qualquer coisa mal feita, né? Qualquer coisa. Qualquer lugar. Gente, quando você foca em algo, a primeira coisa que você ganha é credibilidade, autoridade, e com isso você consegue vender. Vou dar um exemplo, Alex, só pro pessoal entender. Certo. Médico, vamos falar sobre médico, quando você tá com algum problema, uma gripe, qualquer coisa menor, você vai num pronto-socorro e você é atendido por um clínico geral. Exato. Ok, maravilhoso. Agora, se você tá com um problema sério, um problema sério, vamos colocar aqui, pelo amor de Deus, tá, é só um exemplo, viu gente? Você tá com um problema sério na cabeça, você vai querer se consultar com um clínico geral? Você vai procurar um neurologista, não é? A sua criança tá com um probleminha, você vai criar um clínico geral? Você vai procurar um pediatra. Por quê? Porque você quer alguém que realmente passa credibilidade, alguém que estudou exatamente aquilo. Então, a internet é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando você foca, você se torna autoridade no Instagram, você se torna autoridade no blog, você faz algo bem feito no YouTube, você se destaca e você vende. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. E não pense você, eu vou falar um negócio aqui. Às vezes, quando, às vezes a pessoa pensa assim, Alex, ah, mas então eu vou ter que competir, porque, porque olha quanta gente boa. Não. Gente, vou falar uma coisa pra você aqui. 90% até mais, infelizmente, das pessoas que, que entram nessa área, às vezes não faz o que tem que ser feito. E o lance de competir, mas veja uma coisa, eu tô aqui no YouTube, eu também tô no Instagram, tô em alguns lugares, você também, tá? Sim. Sim. Eu sou, eu Alex, acho que eu sou o melhor aqui do YouTube. Não. Claro que não. Tu é o melhor aqui do YouTube. Tá longe. Não, 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 não estamos competindo com ninguém. Não. Eu tô ganhando meu dinheiro, tu tá ganhando o teu. Então, uma coisa, o sucesso, eu só li num livro há poucos dias atrás, é uma coisa interessante. O sucesso, o termo sucesso, o sucesso em si, o objeto sucesso, eu vou imaginar assim, ele não é uma coisa que acaba. Não. Que tu pega de um saco, vai tirando, chega, opa, acabou. Não. Não. Ele é uma coisa que não acaba nunca, ele pode se construir do zero. Exato, é por isso que eu falei, se você fizer o que tem que ser feito, você já vai tá fazendo certo, você já vai ter resultado. O problema é que muita gente não faz o que tem que ser feito. Exatamente. Gente, é só fazer. É só fazer. É só aplicar. Não é mais do que isso. Faz. Aplica, cara. Você que já é aluno do Alex, você que já tá com fórmula aí, aplica. Se você aplicar, você tem resultado. Por que que eu tenho? Eu sou melhor do que você? É, 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 é que tá. Quando eu comecei nessa área, eu não sabia que era um PDF. Eu entrava na internet pra ver Facebook e pra ver e-mail. Eu nunca imaginei que eu saberia criar um blog na minha vida. Meu Deus, um blog, hospedagem, domínio, o que que são essas coisas? Gravar um vídeo. Gravar um vídeo? Como é que eu... Eu não sabia nem criar um canal do YouTube. Entendeu? E não pensem vocês que eu comecei com câmera boa, comecei com, ó, comecei com isso aqui, ó. Os meus primeiros vídeos, os 200 vídeos do meu canal, eu gravei tudo com o celular. Exatamente. Então, começa, gente. E foca. Foca que dá resultado. É, o foco é muito importante. Eu gosto de dar o exemplo, não vou dar o seu agora, vou dar o exemplo da Kerla, que é a nossa amiga também, que é comum. Kerla é uma pessoa demais, assim. Ela hoje, eu não sei como é que ela tá hoje, tá? Não sei. Mas eu sei que eu sempre gostei do canal dela, porque ela fazia as coisas bem bonitinhas, assim. Arrumava ali a parede, os quadrinhos, um lugarzinho bonito, e fazia os vídeos dela. Gostando você ou não do conteúdo não é esse o ponto, tá? Mas ficava assim bonitinho, bem feito, feito com atenção, com capricho, colocava amor naquilo ali mesmo, e ela gravava com um celular, que era um celular de nível básico, porque quando ela começou também não tinha dinheiro, mesma coisa com a maioria, e ficava bem feito. A gente via que ela fez aquilo pra arrumar, ao contrário de alguém que tem uma baita de uma câmera e faz o negócio relaxado, faz sem cuidar, não adianta, quando você dá foco na coisa, você coloca amor, coloca atenção ali, vai funcionar, beleza, você falou então que uma das coisas que deu certo e serviu como estratégia pro pessoal que tá assistindo, foi dar foco numa estratégia, seguir nela, bater até funcionar. Sim. E o erro? Cara, o erro foi justamente... O contrário disso, né? O contrário. Exatamente. Muitas pessoas, olha que interessante, uma das perguntas que eu mais recebo hoje no meu canal, as pessoas me procuram pelo WhatsApp, Wesley, quantos produtos você acha que eu devo promover pra ganhar um bom dinheiro na internet? Aí eu pego e falo assim, cara, se você promover um produto bem, você já consegue ganhar mais de 10, 15, 20 mil reais por mês. Aí o cara assustou, louco, mas com um produto... Então eu vou promover 10, então. Eu vou promover 10. Se eu promover 10, não vai ganhar nada, então. Não vai, porque você começa a tirar pra todo lado e você não vende nada, gente. Lembra do foco de você fazer algo, ser autoridade em alguma coisa? É muito difícil você ser autoridade em 10 nichos. Então foca num nicho, foca em algo, tá? Isso foi uma das coisas que eu acabei querendo oferecer muita coisa diferente, a minha venda começou a diminuir. Por incrível que pareça, então não pense você que quantidade não é qualidade. Quando você foca, faz uma estrutura bacana pra um, dois no máximo, dois produtos que sejam do mesmo nicho que você vai vender, tá? Outra coisa também, desfocar das coisas mais essenciais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa cai na ilusão porque ela começa, por exemplo, a vender muito com Facebook Ads. Foi o meu caso, 2017. Eu só trabalhei com Facebook Ads, ganhei muito dinheiro. Eu só falei, só pra saber, eu passei, não passei com ele, mas ele me compartilhou isso na época. Então eu sei que isso aconteceu mesmo. Exatamente. Aí 2017 eu foquei muito, comecei a vender bem e tal, só que aí começou a gerar bloqueio na minha conta. Pá! Gerava um bloqueio, eu subia outra. Chegou um momento que não tava conseguindo subir campanha. E aí o meu ganho tava no pico aqui, caiu pra zero. Entendeu? Isso foi, eu quase chorei nessa época. Putz! Foi muito chato. Então gente, se você quer realmente vender nessa área constantemente, viver da internet, o que eu aconselho assim, é um conselho meu, trabalhe muito no orgânico também, tá? O que é trabalhar no orgânico? Trabalhar com estratégias que você não gasta e que você consegue fazer o Google ser muito amigo seu, trabalhar pra você. O que eu quero dizer com isso? O pessoal deve estar, meu Deus, o que você tá falando? Desenrola aí que é o ponto que a gente ia chegar. É, como que o Google trabalha pra você? Quando você monta, por exemplo, um artigo bacana, você cria um mini site, vai, ou um blog, você cria um artigo e você pega esse artigo e você posiciona ele pra uma palavra chave determinada aí, ou algum nicho que você tá trabalhando, como ganhar dinheiro ou como emagrecer, sei lá, qualquer coisa, como falar inglês, né, que é um nicho muito bom também, tal, você consegue posicionar e você consegue fazer com que o seu artigo apareça na primeira página do Google ou no máximo na segunda página do Google pra aquela palavra. Pronto, você fez aquele artigo, você conseguiu posicionar, ele tá muito bem, trabalhado certinho pra realmente converter em vendas. Bicho, a pessoa vai lá no Google, vai pesquisar aquilo, vai achar o teu artigo, você vai tá na praia, você vai tá dormindo na sua casa, você vai tá fazendo qualquer outra coisa ou vai tá caindo venda pra você. Vai tá falando pra câmera, olhando pro celular, vendo as notificações da Hotmart chegar. É tipo isso aí que vai acontecer. Desculpa aí. Mas é legal. E aí o seguinte, então, legal, focar e não desfocar, basicamente foi isso. Hoje, Wesley, a gente mostrou aqui do celular antes ali, claro, né, hoje tá muito legal, tá muito bem. Obrigado. Então, onde é que tá vindo esse resultado aí, basicamente? Cara, é uma estrutura. Sim, estrutura. YouTube, YouTube é o meu querido, eu foquei no YouTube, eu quis focar no YouTube, tá? Eu, WhatsApp, WhatsApp é maravilhoso, você tem um contato direto com as pessoas, vendo muito pelo WhatsApp, Instagram, tá? E blog, são essas quatro populares. O YouTube é campeão. Vamos lá, o YouTube, ele tem um poder muito grande de atrair a massa, né? Sim, porque o YouTube é algo que passa muita credibilidade. Quando você fala com a pessoa, né, que nem agora, mostrando que você é real, que você não é um robô de Marte, que você realmente existe, a pessoa fica, né? Bom, o YouTube você atrai as pessoas, né? Isso. E o que você faz lá, é basicamente o que a gente tá fazendo aqui. Isso. Você chega na lata e fala um conteúdo lá. Muito bom, que realmente ajuda as pessoas. As pessoas se interessam e querem olhar. Sim, porque as pessoas pensam o seguinte, pô, se o que esse cara tá passando de forma gratuita é bom, se eu pagar o que ele tá oferecendo, o que ele tá indicando, eu vou ganhar dinheiro. E é justamente aquela coisa da credibilidade, que nem a gente falou antes do médico, né? Pô, nem eu sigo no Instagram ali uns dois ou três médicos de São Paulo, aqui não tem, que são médico nutricionista atlético, né? Pra quem vai na academia e tal, que nem eu, assim. É, tipo, isso aí. Aí o que o cara faz? Ele vai lá e não importa se ele tá recebendo pra isso ou não, pagando pra isso ou não, ele vai indicar um suplemento, alguma coisa assim. Nossa. Pô, se ele tá indicando aquilo ali, ele tem o nome dele no mercado. Sim. Ele não vai indicar o negócio que vai dar dor de barriga no cara e o cara vai... Aquilo vai ser bom, porque ele tá botando o negócio dele e o nome dele na cara. E quando você foca em criar essa estrutura, em conteúdo, em YouTube, em blog, foca em alguma coisa pra você ser a autoridade ali, igual a primeira coisa que você falou aqui, é o que tá acontecendo. A pessoa passa a confiar em você e pensar, pô, o Wesley tá aqui, ele me responde no WhatsApp, ele fala comigo, ele é um cara bacana, ele não me deixa no vácuo, ele sempre responde, né? Então quer dizer que se ele oferece isso aqui, isso aqui não é ruim, porque ele não vai botar o nome dele em jogo. Não, exatamente. Então justamente criar essa credibilidade, essa autoridade aí é importante. Sim, porque se você fizer alguma coisa ruim também, não adianta, você vai vender uma vez só. É, acabou. O pessoal, internet ainda, gente, se você vender algo ruim na internet, usando a tua imagem principalmente, cara, é reclame aqui, é Facebook, os caras metendo pau em você, os seus vídeos começam a gerar deslikes, você perde a credibilidade. As pessoas comentam. Exato. Você tem que ser honesto, tem que vender algo bom. É que tá, é o que eu sempre falo assim, você consegue ver um vídeo, chega no seu canal, olha um vídeo lá, você vê os comentários ali embaixo, o pessoal elogiando, não tem como burlar aquilo ali. Não. As pessoas estão ali, as pessoas estão escrevendo, eu não tenho o que fazer, eu acho isso bem interessante. Você foca hoje no YouTube, pra atrair o grande público, e pra fazer a venda em si, você põe ali o link na descrição direto, óbvio, você pode ver aqui no canal, tem aqui, e também o seu WhatsApp. Sim. E isso meio que é meio a meio, como é que é? É, meio a meio, eu nunca fiz um parâmetro, mas vende muito sem eu ter que conversar também com as pessoas. E quando você conversa, vende também. Vende muito. E o que é essa conversa em si? O que você vê assim como padrão? O que as pessoas vêm falar contigo? A pessoa, a maioria, ela já quer comprar, ela já viu meus vídeos, ela quer começar nessa área, e ela quer comprar, só que tá faltando, tá faltando uma pessoa pra falar, viu, isso é real, eu tô aqui, ó. Por isso que o WhatsApp é tão importante. Você que não trabalha a gente com o WhatsApp, sabe, trabalhe, porque você, muita gente virou, mas é o Wesley mesmo que tá conversando comigo? É, acha que é um funcionário, é um robô? É, aí eu mando um áudio, sou eu mesmo, tô eu aqui, ó, não sei o que. Aí é pra, ah, nossa Wesley, não sei o que, cara, eu quero comprar de você, eu só queria realmente ver, me passa o link, você vai me dar ajuda, porque eu dou ajuda, bônus, tal, e aí a pessoa, pô, a pessoa compra, entendeu? Então é tranquilo, essas duas ferramentas você usa junto, né? E hoje eu tô usando também o Instagram. O Instagram, o Instagram, o Instagram é maravilhoso. Olha, deixa bem, ele tá falando, o Instagram é maravilhoso, sendo que hoje o Instagram dele é pequeníssimo, eu tenho 3.800 pessoas no meu Instagram hoje. Começou há pouco tempo, né? No dia que você tá vendo esse vídeo aí, eu tô com, no dia que você tá vendo, não, no dia que foi postado esse vídeo. Foi gravado, na verdade. É, foi gravado esse vídeo, eu tô com 3.800, eu quero crescer no Instagram muito. Só que o engajamento do Instagram, eu mostrei pra você. Mostrou. Cara, de 3.800 pessoas que eu tenho no Instagram, quando eu posto stories, 530, 540 pessoas estão vendo meus stories. Isso é muita gente. Gente, pra você pode parecer pouco, mas se você for analisar, pegar outras plataformas, você vai ver que é um número enorme de pessoas. Porque se você for pensar em e-mail, né? A gente fala muito de e-mail, o que é muito bom. Sim. É ótimo. Porque é 10%. É, 8, 10, 12, quando for muito bom. Que abre, que clica é uns 2, 3%. É, isso aí. Pra você chegar aí até essa taxa de 3.500 pessoas que te seguem, possivelmente um pedaço disso, isso é normal pra todo mundo. É conta que nem existe mais, que é conta fake, isso acontece muito, né? O pessoal usa minhas programinhas pra ficar seguindo, então um pedaço disso não é seguidor real, normal. E além disso, tem 500 pessoas que vê todos os dias nos stories. Pô, isso é muita gente. É muita gente. E sabe o que é legal do Instagram? Ele consegue te aproximar do cliente também, que nem o WhatsApp. Porque, por exemplo, você pode deixar, deixa uma pergunta, a pessoa deixa uma pergunta, você responde pra todo mundo. Entendeu? Então, isso aí, o cara agradece porque você respondeu e as outras pessoas também saem, assim, felizes porque você tá ajudando outras pessoas com uma pergunta que uma pessoa tem. Isso mesmo. O Instagram é muito bom, cara. Se você não trabalha com o Instagram, trabalhe. Porque o Instagram, pra você principalmente, que é trabalhar com nicho autoridade, mostrando seu rosto, o Instagram é sensacional também. Eu vou deixar uma dica minha antes de eu perguntar uma importante pro Wesley. que há um tempinho atrás, assim, esse negócio, eu sempre gosto de olhar assim, ah, qual que é as tendências novas pro futuro e tal? E o pessoal há um tempinho atrás falou assim, ah, tendência nova agora é esses robôs automatizados, lá tem o Facebook, tem o robozinho, no WhatsApp vai ter o robozinho também, estão fazendo o robozinho que vai responder os negócios sozinho no Instagram também e tal. Ah, beleza. Bem pelo contrário. As pessoas não querem mais falar com nada de automático. Não. Se a pessoa perceber que o negócio é automático, ela não vai dar atenção. Aqui com a gente, olha, tem uma sala do lado aqui, que é onde o pessoal trabalha, deve ter umas 10 pessoas ali. Daquelas 10 ali, 8, trabalha assim em atendimento, em falar com as pessoas, chegar a dúvida, esse tipo de coisa. Pô, por quê? Porque as pessoas querem falar com pessoas. Gente, você, olha, quando você pensar em algo que vai dar resultado ou não, faça uma análise, se fosse você do outro lado comprando aquilo, seja sincero, você compraria? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer. Você compraria de um robô? Você compraria um produto que não tem uma pessoa realmente humana ali respondendo você? Sabe? Eu sempre ouvi isso, e isso é verdade, as pessoas querem comprar de pessoas, elas não querem comprar de empresas. Quando você consegue tornar humano o seu negócio, mostrar, ó, eu sou eu aqui, cara, tô aqui conversando com você, vamos junto, eu te ajudo, você consegue vender muito. Porque o ser humano foi feito pra compartilhar, pra interagir, entendeu? E essa interação realmente tá acabando. Então esse negócio, eu também, sinceramente, não uso isso. Não, é, é. Entendeu? Eu deixo uma mensagem automática no meu WhatsApp de apresentação. Exato, isso sim, isso é normal. Então já com o link e explicando pra que que serve o meu WhatsApp. Exato. Porque senão vem muita gente só querendo dica, 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 e eu não consigo fazer isso pra todo mundo. Por isso que eu dou exclusividade pros clientes, pra quem adquire o treinamento. Ah, ok, beleza. Já tem o YouTube que é pra todo mundo, né? Exatamente. Eu falo, ó, isso aqui é dica, vai lá, tem mais de 400 vídeos no meu canal. Show de bola, isso aí. Tá, e aí você falou antes aqui que o YouTube é tua galinha dos ovos de ouro hoje. Hoje é. Dá uma dica do YouTube pessoal aí. Galera, o meu YouTube esse ano que ele postou esse vídeo, porque às vezes você tá vendo em 2020, 2022. Que é o poder do YouTube. Exato. Mas em 2019 meu YouTube deu um boom. Ele saiu lá de 30 mil, 20 mil inscritos, até agora deve estar com 70 mil. 70 mil inscritos e não só isso, os meus vídeos tiveram um engajamento muito maior. As minhas visualizações aumentaram. E por que que eu notei? O que que aconteceu? Por que que isso aconteceu? Primeira coisa, gente, é você trabalhar muito bem o seu título. Então, por exemplo, você que tem o treinamento do Alex, tem um treinamento bônus que é sobre copywriter, né? Eu tô falando certo? É, é isso aí mesmo. Gente, eu sou péssimo em inglês. Um cara me corrigiu outro dia. Copy, tá bom. Copy. Técnicas de persuasão. Vamos falar no português. Beleza. Palavras chaves que quando você coloca no título aumenta a retenção, a pessoa fica curiosa em clicar. Vou dar um exemplo aqui. Revelado. Segredo. Mostrei agora. O que eu fiz você não acredita. Isso. Essas coisas que chamam muita atenção e retém o tráfego. A pessoa vai olhar aquilo lá, vai bater o olho e fala, puta, vou clicar aqui. Porque é baseado nisso, né? Curiosidade, né? Curiosidade. Você tem que despertar isso. Isso é muito importante. Segundo capa do seu vídeo. Trabalhe capinha, gente. Sabe? Faça uma capinha bonitinha. Uma capa legal. Ah, mas eu não sei, cara. Aprende. Você acha que eu sabia? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com Photoshop. Comprei um curso que eu paguei 100 reais. E eu aprendi. Eu aprendi o básico. Eu não sei fazer edição de imagem. Mas pra fazer capinha eu sei. Já funciona, né? Nossa, faz capinha. E terceiro, que é o mais importante. Seja franco. Seja sincero. Fale a verdade. Mostre a realidade pras pessoas. O maior gatilho mental. Sabe qual que é o maior gatilho mental do mundo? Do mundo. É o gatilho mental da honestidade. Quando você é honesto, você sempre vai vender. Você sempre vai ser sucesso. Às vezes, você vende menos do que o desonesto. Porque o desonesto promete muita coisa que não é verdade. Só que ele vai vender por um período. Ele vai ter um declínio. Quando a galera sacar que ele é um pilantra, a galera vai embora, velho. E você vai continuar crescendo. Pode ser devagar. Mas você vai continuar crescendo. Vai chegar o momento que você vai estar aqui na sala do Alex, do escritório dele, agradecendo ele por tudo que ele fez por você. Entendeu? Muito bom. Wesley, obrigado, cara. Você é demais. Pessoal, o seguinte, o Wesley tá aqui, claro, né? Como sempre tem os links aqui embaixo pra você me conhecer. Cada coisa que você já sabe. Clicar aí, fazer todo aquele processo. E do Wesley também, que é o canal, né? Saiba ganhar dinheiro. O meu canal é Wesley Pereira. O nome do blog é Saiba ganhar dinheiro. É, o blog Saiba ganhar dinheiro é o meu canal Wesley Pereira. Wesley Pereira. Antes eu tava conversando com ele aqui, eu peguei o celular e botei lá Wesley Pereira. Primeira coisa que veio foi o seu canal. É o meu canal. Não tem nenhum cantor sertanejo com esse nome. Graças a Deus. Tem um Wesley safadão, velho. Mas Pereira sou eu. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. Abração, fiquem com Deus. Segue esse cara aí, tá bom? Um abraço, gente. Galera, obrigado aí por toda a atenção que vocês tiveram. Assistir esse vídeo até agora. Deixa um like pro Alex e se inscreve no canal também. Foi de bola. Valeu, Edo. Até mais. Até mais.